Olá, o meu nome é Beatriz e tenho 17 anos e tive conhecimento do conceito de comércio justo na escola, eu volto do 9º ano também. Primeiro, o comércio justo é uma forma de equilibrar as relações internacionais comerciais hoje em dia que estão cada vez mais desequilibradas e, portanto, uma forma, como o nome indica, mais justa de cada um receber uma parte equitativa para aquilo que vês. E amanhã vou pensar sobre o dia de hoje, o que é que fiz hoje, e se tiver a oportunidade vou assumir o comércio justo, porque acho que ficaria mal para o fazer.